Meninas, bom dia! Na minha aula de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa mini rosa aqui e essa faixinha de mini rosa. No caso, o laço que eu vou colocar aqui não vai ser esse laço, eu vou fazer um laço na hora, um laço qualquer. Mas você pode estar colocando o laço que você quiser. Então, eu vou estar te mostrando os materiais que nós vamos estar usando. Vamos usar a tesoura, vamos usar tecido de organza, que eu já fiz o molde aqui da gota, deixei aqui preso, ó, a maneira que a gente dobra pra cortar. Vamos precisar de três botãozinhos desse que eu vou ensinar vocês a fazerem. Nós vamos usar algumas folhas frisadas, que eu também vou ensinar a fazer ela em organza e ela em cetim duro. Então, vamos começar. Vou desprender esse prendedor aqui, vou demonstrar pra vocês como é que eu corto. Gosto de cortar tudo de uma vez só pra que elas saiam tudo do mesmo tamanho. Vou ter aqui. E eu vou contornando aqui, eu vou mudando meu dedo de lugar, repare. Se você tem dificuldade de fazer isso, você pode estar alinhavando a linha ou você pode estar costurando ela, alinhavando, prendendo com alfinete, sei lá. Como você achar que for melhor pra você. Aí, vou demonstrar pra vocês como é que eu faço pra queimar. Como vocês já sabem, eu uso uma colher pra tá queimando, né? Aqui está a minha colher. É uma colher normal, gente, é uma colher de cozinha. É lógico que você vai mudar o tamanho da sua colher de acordo com o tamanho da sua pétala. Então, é isso. Você vai colocar a sua pétala em cima da colher, assim. Você vai aqui por baixo, começando aqui do cantinho, fazendo o contorno da pétala, ó. Ela vai ficar assim, boleadinha, ó. O tecido de chifão, que é esse que eu tô usando agora, chifão marfim, ele é excelente pra queimar. Que qualquer encostadinha que você dá, já fica boleado, ó. Viu que praticidade, gente? É muito bom. Meu filho fala assim, mas mamãe, se ela vai ficar ensinando bolear toda vez que for fazer a pétala? Eu falei, filho, mas tem gente que tá vendo o vídeo pela primeira vez. Não sabe ainda como é que se boleia. Então, tá aqui. Vou fazer mais uma vez, bem devagarinho, pra pessoa que nunca viu. Essas pétalas aqui, ficou cortada, não cortou direito. Mas tudo bem. Ó. Entra bem devagarinho. Eu não gosto de usar isqueiro. Vocês já sabem que eu prefiro a minha lamparina, porque eu queimo muita pétala mesmo, bastante. Ó. Então tá. Queimei, queimei. Então agora vamos começar a montar o nosso miolo. Você tem em mãos uma linha. Eu uso linha de... Como é que chama aquele negócio? É... Presponto. Muita gente usa linha de pipa, mas eu acho mais barato a linha de presponto. Aí eu fiz esse canudinho, peguei três pétalas, tá vendo? Peguei três pétalas, enrolei ela, feito um canudinho assim. Enrolei o canudinho. Ó. Esse barulho de fundo que vocês estão ouvindo aí é o pedreiro que tá lá fora fazendo um trabalho. Aproveitei que o maridão saiu pra trabalhar, a criança foi pra escola pra ver se eu consigo fazer um vídeo mais decente. Ó. Agora, eu vou pegar uma linha e vou começar a enrolar aqui em volta pra prender. Eu já consigo fazer essa flor sem tá precisando de amarrar, mas pra você que é principiante, você não vai conseguir não. Ó. Vai colocando a pedra e vai dando a voltinha, tá vendo? Outro dia eu fiz um vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês uma rosa feita com o cetim e renda, mas não deu certo porque o vídeo ficou escuro, porque a cor vinho, ela é muito fechada, então não dá pra ver os detalhes, ó, tá vendo? Aí eu vou colocando assim em volta, ó. Repara, ó. Tá vendo essa saliência aqui, ó. Aí eu coloco a outra pétala aqui, ó, do ladinho dela, ó. Ó. Vou enrolando. Aqui, ó, vou colocar mais uma, tá vendo? Vou pegar metade dessa pétala, um pouquinho menos da metade, né? Aí eu encosto aqui, ó, enrolo bem. Opa, vamos lá. Tá vendo? Ó, que você já vai vendo onde é que você vai ter que colocar a flor, que você tá vendo que tá faltando. Você vai pegando as pétalas, que eu queimei tudo previamente. Gosto de fazer bastante rápido pra não demorar muito o vídeo. Aí tá assim. Aí, essa flor aqui já tá terminada, esse miolinho. Ó, agora detalhe. Tá vendo aqui onde eu enrolei a linha? Vou enrolar um pouquinho mais pra cima. Por quê, Marilene? Porque eu vou precisar de cortar isso aqui, aqui, ó, entre uma linha e a outra. Cortei, certo? Agora eu vou pegar a minha lamparina e vou tá queimando aqui. Ó, queimei. Tá vendo? Selei ela, tá seladinha, ó, tá lisinha, não vai desmanchar. Aí eu retiro a linha. E o meu miolinho tá pronto, ó. Lógico que uns vai ficar melhor, outros vai ficar pior, mas na natureza também é assim. Se eu olho lá na rosa, lá no jardim, nem todas estão iguais. Tinha feito mais um. Vou fazer mais um pra vocês aprenderem de vez. De uma vez por todas. Dessa vez eu vou colocar três pétalas pra ver que o miolo fica um pouquinho mais gordinho. Você pode colocar duas, você pode colocar três, você enrola ela feito um canudinho. Aí você vai pegar a sua linha, já vai enrolar aqui, ó. Você começa a montar. Tá vendo onde tá essa parte aqui, essa lente? Você coloca a primeira pétala de frente com ela. Opa, bati a mão na câmera. Tá vendo? De frente. Aí você reparou aqui, ó, que tá ficando isso aqui? Tá. Então tá. Você vai colocar outra pétala de frente. São duas pétalas, uma de frente pra outra, certo? Enrolou, enrolou. Agora não é mais duas, agora nós vamos colocar três. Nós vamos colocar uma. Tá vendo onde é que tá a saliência? Nós não vamos colocar de frente mais, não. Vou pegar aqui esse ladinho aqui. Eu pico um pouquinho mais pra cá. Coloca. Enrola. Mais uma. Pegando metade da outra pétala. Duas. Enrola. E a terceira. Três. Pegando de ladinho, tá vendo? Certo. Aí agora, eu não vou mais colocar três. Vou colocar cinco. Tu viu aqui? Vai assim, ó. Uma. Pegando a lateral dessa. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. E a última, cinco. Cinco. O meu filho fala que eu fico engraçada quando eu tô fazendo vídeo, que ele fala que eu fico muito séria. Porque normalmente eu sou muito brincalhona, mas quando eu tô dando aula, eu tô dando aula. E eu dou aula pra muita gente, eu dou aula em igreja, dou aula pra pessoas idosas. Eu ensino tricô, eu ensino crochê. E assim, eu gosto de ficar muito séria. Você viu, né? Que eu fiz aquele detalhe, ó, de amarrar a linha um pouquinho mais pra cima, né? Então, eu gosto de ficar muito focada quando eu tô ensinando, porque eu não tô pra brincadeira aqui, né? Eu tô pra ensinar. Se você se propõe a ensinar, vamos fazer uma coisa direito, né? Queimei, encostei a lamparina nele pra poder ficar durinho. Queimei. Pronto. Agora, eu vou falar pra vocês como é que eu vou fazer pra poder montar isso aqui. Agora, eu vou estar ensinando como é que faz pra frisar a folha, tá? Às vezes, vocês já até viram o vídeo de como frisar uma folha. Ó, o corte dela é assim. Você pode fazer maior ou menor. Isso aqui eu usei um tecido de setim bem grosso, né? Aquele mais grosso que existe. Passa o fogo aqui. É lógico que esse setim aqui é grosso. Você pode demorar um pouquinho mais com o fogo. Viu que ficou frisado? Agora, você faz as espinhas da folha, ó. Você dobra assim, passa um foguinho. Se você for fazer uma organza, por exemplo, uma folha de organza... Nossa, tem que ser muito rápido. Passa o fogo muito rápido que é pra ela não queimar. Ó, tá vendo? Eu até fiz umas de organza aqui pra colocar no arranjozinho, mas ela ficou queimada. Mas não tem problema, fica bonitinho também. Ó, você vai, sela as laterais e pronto. A folha tá pronta. Bom, eu dei uma adiantadinha no vídeo, uma pausa, né? E preparei as folhas, ó, colei uma na outra. Uma de organza e uma de chifão. Aquela que eu fiz o modelo foi em setim grosso, né? Mas eu vou usar essa mais fininha porque eu quero uma coisa mais leve. Aí, agora, nós vamos pegar esse trabalho aqui, ó. Tirar esse carregador daqui. Vamos pegar esse trabalho aqui. Ah, eu preparei também um lacinho, ó, na mesma cor marfim, no tecido de juta. Aí, eu vou tá pintando cola aqui e vou tá montando a base pra mim colocar o meu arranjo. Vou colocar a folha assim. Outra do lado de cá. Eu quero que ele fique assim um pouco oval. Ó. Aí, eu vou colocar aqui. Você pode dispor as suas folhas da maneira que você quiser. Se você quiser fazer uma espécie de um bolinho de noiva também de... Não, você queria colocar aqui. Tá vendo como tá ficando? Se você quiser fazer também uma espécie de um bolinho de noiva de... Como é que fala? De renda pra você tá colocando, você pode fazer também. Aqui, eu tinha esquecido de colar as duas uma na outra. Ó. Aí, eu fiz assim uma base pra tá colocando esse arranjo. E eu tô achando que ele tá muito grande pra o que se propõe. Mas, eu cortei as folhas muito grande. Mas, é assim mesmo. A gente vai fazendo aula vivo aqui, né? Não quero fazer de novo. Então, tá assim, ó. Esse arranjo. Agora, eu vou pegar os meus botãozinhos e vou colocar eles aqui no meio, ó. E eu poderia ter feito essas folhas menorzinhas. No outro modelo cor-de-rosa que eu mostrei no princípio do vídeo, eu fiz eles menorzinhas... As folhas menorzinhas. Ou mais delicadinhas. Mas, tudo bem. Tem mulher que gosta de umas flores maiores, um arranjo maior. Isso aqui, gente, é muito legal pra batizado. Vou falar uma coisa aqui interessante. Mês de novembro e dezembro é um mês de muito nascimento de crianças. Você sabe, né? Por causa do carnaval, por causa do calor. Então, mês de janeiro é um mês que se tem muito batizado. Olha, eu fixei aqui esse lacinho. Olha que fofo que ficou, gente. Aí, aqui eu tenho essa peninha, né? Eu deixo minhas coisas sempre à mão, gente. Muito perto de mim. É mesmo porque eu sou um desastre pra achar as coisas. Eu perco tudo, não acho nada. Eu tirei um pedaço de pluminha. Então, como eu tava falando, mês de janeiro, além do ano novo, né? Que exige muito branco. Ó, tá vendo? Eu jogo aqui dentro, ó. Passo uma colinha. Ah, essa pétala tá grudando aqui. E cola assim. Aqui sobrou o pezinho da pena, vou cortar ela. Corto, enrolo ela aqui bonitinho e corto. Dei minha tesoura, sumiu? Tá aqui. Então. Meio de janeiro é um mês que tem muito batizado. As pessoas compram também muito branco pra Réveillon. Olha que coisinha mais engraçadinha. Você pode dar uma puxadinha aqui nessas peninhas, pelas vêm um pouquinho mais pro meio. Olha que fofa. E aqui, gente, ó. Eu tenho um esqueminha de selar a meia de seda, ó. Eu tinha enfiado a linha aqui. Mas eu vou tirar, porque eu quero explicar pra vocês como é que faz a meia. Se você não tem aquela máquina de cortar fita, costura lá, você faz isso. Você prende aqui com a linha, com a agulha, corta. Aí você vem com o seu foguinho aqui, ó. E sela. Sela, sela, sela. Ó. E eu fico gravando aqui e de olho no tempo. Porque eu não gosto que fica um vídeo muito longo. Olha que bacana que fica. Aí você vem aqui, ó. Dá uma reforçada com a cola quente bem no meio. Passa mais um pouquinho de cola aqui. Eu não gosto de colar só no meinho, não. Que fica assim, muito solto o arranjo. Olha. Aí você coloca aqui. Aí se for aquelas clientes que gostam de mais... Uma coisa mais cheia de coisas, você pode estar pondo uma pérolazinha aqui no meio. E aqui está a minha bonitinha, ó. Não coloquei as pedrinhas, porque eu não achei aqui por perto pra colocar. Mas se você quiser, você pode dar mais uma incrementada pra ficar mais com cara de Réveillon. Pode estar fazendo assim. Porque, gente, Natal já tá aí, hein? Se liga. Olha, se for coisa pra Réveillon, você pode estar colocando esse lacinho aqui que eu coloquei em prata. Você pode estar colocando ele em dourado. Pode estar colocando ele em prata. Vai ficar lindo, 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 lindo. E eu já tô trabalhando, gente, pro Natal. Olha que coisa linda que eu fiz pro Réveillon, ó. Lindo, 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 lindo. Esse fundo branco aqui não tá dando pra ver muito legal, mas olha. Na próxima aula, se vocês quiserem, eu posso estar passando pra vocês. Tô trabalhando bastante cores, assim, as suaves pro Réveillon. E vocês podem falar aí no comentário o que vocês querem que eu fique trazendo aqui pra aula. Meu tripé tá aparecendo aqui. Foi o único jeito que eu achei pra trabalhar melhor com essas coisas aqui, gente. Porque, olha, até agora eu não me acertei com essa câmara ainda. Então tá, meninas. Foi isso que eu ensinei hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Um beijãozão pra vocês. Fique com Deus. Dê aí o seu joinha. Inscreva-se no meu canal. E visite a minha página, Marilene Tiaras e Faixinhas. Curte lá. Comente o vídeo, o que você achou. Se você acha que eu preciso estar melhorando, ok? Beijãozão pra vocês. Fique com Deus. Fique com Deus.